O nosso organismo responde a uma infecção viral através de vários mecanismos coordenados e temos uma resposta imediata que é essencial logo nos primeiros 1, 2, 3 dias, aliás é essencial nas primeiras horas e uma resposta mais tardia que se inicia ao fim de 3 dias e que é absolutamente crítica para nós nos protegermos para uma infecção mais tarde com o mesmo vírus. Esta resposta inicial, que se chama imunidade inata, depende de algumas moléculas que conseguem reconhecer imediatamente o material genético do vírus e que desencadeia uma resposta das nossas células para fazer com que estas nossas células se autoprotejam, libertando substâncias que nós chamamos citocinas que vão fazer com que se forem mais resistentes a esta infecção viral. A partir de 2, 3 dias, o que acontece é que esta imunidade inata começa a ativar linfócitos, que são células do sangue que fazem parte de um outro sistema que se chama imunidade adquirida e são estes linfócitos que têm a capacidade de se dirigir especificamente a proteínas de cada um destes vírus e conseguem responder muito bem a estes vírus específicos, matando as células que estão infetadas e levando à produção de anticorpos que se ligam à superfície dos vírus, impedindo que estes vírus consigam infetar outras células. Desta forma, ao fim de 4, 5 dias, conseguimos eliminar todas as células infetadas e, além disso, conseguimos criar uma memória que nos protege contra outras infecções futuras.